Menina, Jesus, sem menina, mas você e eu, Deus menina, mas agradece a mim, queres crescer mais? Busca mais, quanto mais você crescer, quanto mais a medida do Espírito aumentar em você, mais glória você terá, e quanto mais glória você terá, mais você vai ajudar os outros, mais serás abençoado, mais serás, é incrível, por isso é um esforço, titânico, para você se encher dele, Eu vejo uma igreja vazia, uma igreja vazia, estão preocupados com dinheiro, me dá bênção, me dá bênção, mas eu vejo os amigos, eles não estão preocupados com as bênçãos, diziam, enche-me, 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 eu vejo os Davi, um ungido de Deus, eles aqui é um esforço, mas ainda assim chorava, oh Deus, oh Deus, oh Deus, tu és o meu Deus, eu tenho uma trocada, vou te buscar, oh Deus, a minha alma tem sede, sede de ti, a minha alma tem sede, a minha carne de desejo, oh Deus, é uma terra sede e cansada, oh Deus, como a corça, como a corça da alma, como a cora deste das águas, assim eu me amo, apaixonados por o Senhor, você tem que ser um caçador de Deus, e se encher dele, porque Deus está por conta de homens, ele quer encher, ah, ele quer encher homens, para ser, os embaixadores de Deus na terra, para representar Deus na terra, para ser a boca de Deus na terra, os olhos de Deus na terra, as mãos de Deus na terra, os pés de Deus na terra, para ser a luz do mundo, eu preguei ontem no sábado, as pessoas que vieram aqui, que se você for a luz de Deus na terra, e se encher, e a lâmpada ficar acesa, as nações caminharão sobre a luz que está sobre você, adeus, reis, vou andar sobre a glória de Deus na tua vida. E eu questionei, falei, eu quero ver qual é o rei que anda sobre a luz de Deus na terra, nenhum, nenhum rei segue a igreja, mas a igreja que segue os reis, ou então, a igreja segue as trevas, e não as trevas.